Na área faunista, mais por antes, ela vai chegar aqui, que o meu filho tem, que o resto é a terra da cidade. Então, a água é um diálogo de milímetros, vai naquele reservatório ali também, de previsibilização, e depois vem a editação. Nós vamos indicar, aí, que vocês vão ver o motor e a bomba, os três pontos de bomba, cada vermelho daqui é o motor, cada altura é a bomba, cada bomba daquele grupo vai aliar com a questão 3K, cada bomba passa outro milímetro de água por segundo. Então, são três, 33 milímetros de água por segundo. E ela já se trata com o motor, então, vocês vão ver, 33 milímetros por segundo. Nós estamos precisando 24 horas, tem que parar. Então, a água chegou, aí, então, você tem uma força com que essa água chegou, eu tenho válvula, essas válvulas, desculpa, eu desceria, válvula, que é uma força que cai na base de tranquilização. Aí, aqui, é que eles vão começar a traçar a água, como vocês viram, o cano, e o cano está em nome de fichinho, só, e o primeiro que eu desceria, que faz o resultado da linha, só que a linha, só que a linha, só que a linha, ele vai saber o que é sujeira que tem na água, e o que é sujeira, que é sujeira, que é sujeira chamada flóxica. A água corrige o que é agradável das condições para chamar um flóxica. E o cloro é bactericida, ele vai eliminar a bactéria, que é sujeira, que é sujeira chamada flóxica. Eles colocam tudo o que eu desceria na água, eles vão ver o que é sujeira, que é sujeira chamada flóxica. Mistura, que eles são sujeira, que é sujeira chamada flóxica. O que é sujeira, que é sujeira chamada flóxica. O que é sujeira, que é sujeira chamada flóxica.